E aí, família Zueira do Fogão? Hoje tem Botafogo e olha, a matéria tá muito top. Fica até o final que eu vou mostrar a quantidade de mensagens que o Zueira recebeu de torcedores de outros clubes torcendo pro nosso Botafogo, tá? Então fica até o final. Vamos lá ver a matéria completa, daqui a pouco eu volto pra trocar uma ideia com vocês. Vamos lá ver. Olha só, gente. Esse aqui, ali pequenininho aqui, é o Bernardo. Foi campeão brasileiro em quatro provas na semana passada e tá se firmando com uma das grandes promessas do Remo. Meu treino é de domingo a domingo. Eu acordo quatro e meia da manhã, todos os dias. Eu chego no clube, meu barco tá pronto já. Eu só coloco meu remo no barco e entro na água e vou remar. Vinte quilômetros, às vezes trinta quilômetros. Remar na lagoa é uma experiência incrível. Foi uma das coisas que eu me apaixonei de primeira. Você remar ao ar livre, olha pro lado e vê tudo, vê o Cristo, com a experiência de ver um nascer do sol, um pôr do sol todos os dias. Eu me sinto eu mesmo. Eu gosto de ficar no barco. É um esporte que movimenta todo o seu corpo. Você se conecta com a natureza de uma forma que não dá pra descrever. Só remando pra saber. Meu nome é Bernardo. Tenho 18 anos. Moro no Pavão, Pavãozinho, em Cantagalo. E sou atleta de Remo do Botafogo. Meus 12 anos. Eu acabei ficando um pouco acima do peso e decidi fazer algum esporte e conheci o Remo. Então não tinha coordenação motora nenhuma. Mas depois de uma semana eu já me apaixonei pelo Remo. Com 13 anos eu já comecei a treinar. Infelizmente no ano seguinte teve a pandemia, então eu tive que ficar parado. Mas depois que eu voltei eu já consegui participar do meu primeiro brasileiro, que eu fiquei em quarto lugar. Recentemente eu fui campeão sul-americano, júnior, no Skiff, que é o barco individual. Minha prova é de 2 mil metros. No Remo, você tá indo de costa pro seu objetivo. Tem 5 pessoas do seu lado, você já fica muito distraído. E além disso, falta oxigenação no seu cérebro, porque você tá fazendo muita força. Então você precisa pensar na sua remada, não pensar nos seus adversários e conseguir pensar na sua técnica. E fazer força. Então é muito psicológico. Quando começar a doer muito, você tem duas opções. Parar ou continuar. Se você quiser muito, você ganha. Eu fui nascido e criado no Pavão Pavãozinho. Meu pai, minha mãe, minha avó. É a comunidade do meu coração. E é uma coisa que eu acho que ninguém deveria sentir vergonha. Porque tem gente que realmente acha que morar na comunidade é vergonha. A pessoa te destrata ou te trata de outra forma por você morar na comunidade. Acho que você não é capaz. Geralmente eu sou muito parado. Terceiro na comunidade, bicicleta, mochila, e aí me param. Por nenhum motivo. Às vezes tem outras pessoas vindo do meu lado e sempre sou eu. Vocês falam que tô sendo parado de rotina, forma rotineira. Mas no Remo, no Remo não tem isso. Não tem discriminação. Vai ganhar quem chegar primeiro. Eu sou também do Cantagalo, Pavão, Pavãozinho. E ter o Bernardo, cara, defendendo as cores do meu clube e mandando bem. Eu torço que ele vire um espelho para outros jovens que, às vezes, na comunidade a galera só olha para o futebol. Mas tem outros esportes que você, às vezes, tem uma pitidão para aquele esporte e você pode se destacar naquilo ali. Sei que eu vou ter um bom resultado se eu seguir o que ele fala. Eu vou colonizar a coluna de perna, solta a parra. O Paulinho já formou remadores olímpicos, ganharam o Mundial. Na verdade, eu chego aqui através do trabalho que minha mãe faz até hoje. A gente entregando os pães para o clube, para o café da manhã do clube. Eu só tinha 10 anos de idade e dali eu continuei, vim para ser timoneiro, aprender com eles. Eu sou muito grato ao esporte e ao Botafogo e a essas pessoas. Meu sonho, minha principal meta é participar das Olimpíadas de Los Angeles de 2028. Para ser um atleta olímpico tem que ter muita vontade, disciplina. É constância, é você gostar de treinar, gostar do processo. Ele pode chegar a ser campeão olímpico se ele quiser, se ele se procura isso. Porque ele tem potencial fisiológico, potencial mecânico para isso. Agora vai ter que ter a base de tudo, que é a parte psicológica. Fazer o dia a dia com muita gratidão, com muita excelência. Faz total diferença. Hoje tem em Bragantino e Botafogo, às 7 horas da noite. E a Sofia Miranda está lá em Bragança Paulista e traz agora as informações do líder Botafogo. Oi Sofia, boa tarde para você, minha amiga. Oi Débora, muito boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que está com a gente. Ainda faltam quase 6 horas para o jogo começar. Então o movimento aqui do lado de fora do estádio Nabi Abishedi ainda é muito pequeno. 7.600 ingressos foram vendidos. E depois daquela goleada por 5 a 0 em cima do Penharol na Libertadores, o Botafogo tenta se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. O time tem 61 pontos, um a mais do que o Palmeiras, que é o vice-líder. E olha, hoje o Palmeiras joga antes que o Botafogo. Joga às 4 e meia da tarde contra o Fortaleza em casa. Então o Botafogo entra em campo hoje sabendo se por acaso o Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro ou não. A delegação do Botafogo está hospedada em Atibaia, que fica mais ou menos a 20 quilômetros daqui, Débora. Criançada fazendo graça aí atrás de você, Sofia. E conta para a gente como é que deve ser a escalação no time do Botafogo para logo mais. Débora, a criançada está se divertindo aqui já, torcedores com camisa do Botafogo estavam dando oi para você. E a grande questão do técnico Arthur Jorge é administrar o elenco para as duas competições, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Depois da goleada em cima do Penharol, a decisão foi de não poupar hoje. O único desfalque, o único jogador que foi poupado é o lateral esquerdo Alex Telles. A provável escalação para começar o jogo contra o Bragantino hoje é a seguinte. John, Vitinho, Bastos, Barbosa, Cuiabano, Gregory, Marlon, Luiz Henrique, Savarino, Almada e Igor Jesus, aquele time do Botafogo que a gente já conhece. E olha, Débora, essa semana está sendo uma semana de muita emoção para os torcedores alvinegros. E a gente vai mostrar agora uma reportagem do Fábio Jupa sobre como o clube foi criado e passou a se chamar Botafogo de Futebol e Regatas. Como essa estrela veio parar no meu peito. Dizem que foi uma sincropia, mas seria um infarte hoje, um derrame cerebral. Uma fatalidade que deu origem a uma nova vida. A comoção foi tão grande, não só no âmbito esportivo, mas no âmbito da cidade do Rio de Janeiro, a capital do país, que os dois presidentes dos dois clubes resolveram que os dois clubes deveriam ser um só. O ano era 1942. No local desse prédio ficava o antigo Mourisco Mar, sede do clube de regatas Botafogo, que enfrentava numa partida de basquete o Botafogo Futebol Clube. E o regatas começou vencendo, porque o principal jogador do adversário chegou atrasado ao ginásio. Armando Albano era paulista, um veterano da seleção brasileira. Já tinha disputado dois campeonatos sul-americanos e o primeiro torneio olímpico de basquete nos Jogos de Berlim, em 1936. Estava de férias. Ele foi jogar porque ele queria jogar, ele não aguentava mais ficar em casa, ele não aguentava ficar mais longe da bola. Então ele voltou para jogar e aconteceu isso. No aquecimento, se abaixou para pegar uma bola, caiu e não levantou mais. Os médicos o levam para o vestiário, tentam reanimá-lo, mas infelizmente foi um mau súbito mesmo. Ele teve morte praticamente instantânea. A comoção levou os presidentes dos dois Botafogos, o de regatas e o de futebol, a tomarem uma decisão. A fusão dos dois clubes. No dia 8 de dezembro de 1942, seis meses depois da morte de Albano, nascia o Botafogo de futebol e regatas. É indescritível. Não sei te explicar o sentimento. Não sei te dizer o que é. A camisa número 3, usada por Armando Albano no dia da morte, acabou nas mãos de Rafael Cazé, autor do livro Como essa estrela foi parar no meu peito. Foi em 2012, durante uma entrevista com Arnaldo, filho de Armando. E ele virou e falou assim, é para você. A gente não queria levar, eu falei para ele levar a camisa. E eu falei, não, essa camisa não é minha, é essa camisa do clube. Isso é parte integrante da história do clube. Hoje, a camisa faz parte do acervo que, em breve, será exposto no Museu Botafogo, que está em fase de construção. Ela é um patrimônio histórico do Botafogo de futebol e regatas. É onde nós nos vemos. Essa camisa, ela tem o nosso DNA. É o DNA do Botafogo. Antes, o Botafogo vai homenagear Armando Albano em quadra. Essa semana, o clube lançou a nova camisa do time de basquete que disputa o NBB, inspirada naquela de 1942. E o nosso Botafogo é, hoje em dia, o que ele é, por causa do Albano. Então, a gente está muito feliz em honrar a memória dele e manter essa memória viva, porque ele que fez o Botafogo que a gente conhece hoje em dia. Bom, família zoeira, está aí, né? E temos muita coisa para falar de Botafogo. Coisas boas e coisas ruins. Fica aí, tá? Antes, quero dar um recadinho rapidinho de 40 segundos. Quer uma TV por streaming, sem você ficar precisando de cabo, pessoa na sua casa? Basta você ter internet no seu tablet, computador, na sua Smart TV. Tudo, apenas ter internet e o preço acessível que cabe no seu bolso, tá? Canais abertos e fechados. E você pode fazer um teste grátis. Inclusive, se você já quiser assistir o jogo do Botafogo hoje, peça seu teste grátis na hora do jogo, tá, galera? Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Você entra no link e vai parar lá no WhatsApp pedindo seu teste grátis. Você pode pedir isso a qualquer hora do dia e qualquer dia, tá bom? Preços acessíveis. Então, vamos lá. Vou deixar o videozinho rodando, que explica bem melhor isso tudo. Vamos lá ver. Que tal ter em sua TV todos os canais abertos e fechados, sem a necessidade de antenas ou cabos? Conheça o sistema IPTV. Usando apenas sua internet, você assiste a mais de 12 mil conteúdos, incluindo filmes e séries atualizados. O sistema IPTV pode ser instalado diretamente em sua IPTV Smart, TV Box, celular, tablet, PC e Notebook. Temos aplicativo próprio, e com ele você terá melhor qualidade de imagem e som. Nos formatos HD, UHD e H.265. Planos a partir de R$ 30,00. Entre em contato agora mesmo. Solicite o teste grátis e confira toda a nossa qualidade de som e imagem. Clique no link na descrição para mais informações. Bom, tá aí. Vá lá e peça seu teste grátis. Vamos começar aqui por notícias. Que não é muito agradável de se falar, né? Na saída do jogo entre Botafogo e Penharol, teve confusão entre a Guarda Municipal e alguns torcedores do Botafogo. Inclusive, muitos torcedores do Botafogo, inclusive mulheres e idosos, foram agredidos aí pela Guarda Municipal. Tem vídeo na internet, eu não vou colocar os vídeos aqui porque são pesadíssimos. Engraçado que a Guarda Municipal, contra a torcida do Botafogo, ela sabe agir. Mas contra a torcida do Penharol que vieram do Uruguai, para o Rio de Janeiro, fazer baderna, destruir, roubar cidadãos, nem Guarda Municipal chegou lá a tempo. Mas contra o Botafogo, eles querem fazer graça. E vão responder por isso. O próprio Botafogo, a polícia já está de olho para saber quais foram os guardas responsáveis e saber o motivo de tanta agressão gratuita. Daquela forma ali, alguns torcedores do Botafogo. Pessoas que passavam na hora ali perguntando o que houve, por que está batendo, apanharam também. Então, você sai de um jogo com êxtase, a sua energia ali em cima, e de repente se depara com guardas municipais agredindo de forma gratuita. Bom, vamos falar de coisas boas, né? A gente viu a reportagem aí, o cara fazendo remo naquele lugar lindo ali. É inspiração, o cara vai ter vontade de acordar todo dia às 4 horas da manhã para fazer aquilo ali. Isso é louco! E essa história do Botafogo, a fusão entre dois Botafogos, faz nascer esse Botafogo que a gente conhece hoje também. É uma história linda. Você conhecer essa história do Botafogo, vai estar também lá no museu. O Botafogo vai estar preparando essa inauguração do novo museu aí. Você vai poder ir lá e conhecer de perto essas histórias aí que faz nosso Botafogo ser o que é. Muita história. E agora, se Deus quiser também, vai ter muitos títulos para colocar aí nas suas vitrines, né? Ó, hoje tem Botafogo e Bragantino. O Bragantino e Botafogo, 7 horas da noite. E o Botafogo já vai entrar sabendo o resultado do Palmeiras. Tá na hora do Palmeiras tropeçar. E eu não tô falando de empatar não, tá na hora de perder. Ó, Lion, mostra que você é um leão. Chega de leão bonzinho. Tá na hora de vencer uma partida de novo, né? Olha lá, ele não vive um bom momento. Vai lá e apronta para cima do Palmeiras, pelo amor de Deus. O Botafogo já vai entrar sabendo que continua líder. Porque se o Palmeiras pelo menos empatar, ele já ultrapassa o Botafogo em saúdos de gols. Isso não é legal. A gente não quer saber disso. Vamos manter o Botafogo na liderança. E vai que o leão vai lá e o Fortaleza vença. Dentro da casa dos caras. Tá na hora de eles perderem. Não é possível. Tá na hora de tropeçar. E vai tropeçar hoje, se Deus quiser. E o Botafogo vai voltar a abrir 4 pontos. O Botafogo vai ganhar o Bragantino. E o Palmeiras vai perder hoje para o Fortaleza. E se ele não perder e pelo menos empatar, o Botafogo mantém uma diferença aí de 3 pontos para o Palmeiras. Que é bom. Bom tamanho. O importante mesmo é o Botafogo voltar a vencer. Mesmo que o Palmeiras vença e chegue a ser líder por algumas horas. O Botafogo tem que vencer o Bragantino para manter pelo menos essa distância de 1 ponto aí do Palmeiras. Ó, antes de eu encerrar aqui, eu vou deixar algumas mensagens que eu recebi lá aqui no canal do Zueira. De torcedores de outros clubes torcendo para o Botafogo. Principalmente depois do que a torcida do Panharol fez aqui no Rio de Janeiro. Muitos torcedores de outros clubes dando apoio aí ao nosso Botafogo. Então fica aí com essas imagens. Com esses prints das mensagens positivas aí que o Botafogo está recebendo de outros torcedores. Eu vou ficando por aqui. Eu espero voltar mais tarde. Feliz da vida. E quem sabe até abrir mais pontos para o Palmeiras. Vou ficando por aqui. Fui.